Não é novidade pra ninguém que os preços dos alimentos estão nas alturas. Nos últimos 12 meses, esses produtos acumulam uma alta, em torno de 13%. É maior que a inflação geral de 2021, que ficou em pouco mais de 10%. Deus me livre tá de acabar com todo mundo, né? Eles estão judiando mesmo com todo mundo, porque esse preço, um dia você vem no mercado é um preço, no outro dia você vende é outro. Atualmente, para a grande maioria dos brasileiros, vir ao supermercado é somente para comprar os produtos essenciais para as refeições do mês. E em muitos casos, algum produto ou outro acaba sendo deixado para trás por conta do alto preço. Eu vou atrás das promoções e já vou determinar aquilo que eu tô precisando na minha casa, né? Porque a gente, como os preços aumentaram muito, a gente fica sem condições de comprar, além do que a gente pretendia, né? O gerente explica que até o supermercado sofre com a alta nos preços. Comprando mais caro, a gente acaba que não consegue, né? Tá trabalhando um preço muito baixo para o consumidor. Mas em alguns momentos, né? Agora, passado geada, né? E com preços começando a baixar um pouco, a gente consegue fazer melhores negociações, né? Para conseguir preços melhores para o consumidor. Neste cenário, os consumidores tentam aproveitar as promoções na hora das compras. Eu só compro na promoção. Quando tá na promoção, que esse aqui até tá mais ou menos, né? Tá caro. Mas esses dias tava 10, 12, sabe? 12 reais. Então fica muito caro pra gente. Acabo deixando até de comprar o necessário, né? Eu compro mesmo só aquilo mesmo, o necessário mesmo. Outra alternativa é a substituição do alimento. Mas essa nutricionista alerta para a importância de fazer a troca por outro alimento da mesma quantidade de nutrientes. E aí a gente continua sendo saudável, fazendo substituições importantes, sem prejudicar o nosso organismo, que é tão importante aí nessa fase. Porque as pessoas às vezes falam, vou comprar mais verdura e legumes porque tá tudo tão caro. Então a gente engana por quê? Porque dá pra fazer substituição. E muitas das vezes vai ficar muito mais barato do que a gente tá falando aí. Ah, vamos parar de comprar? Não, pelo contrário. Vamos continuar consumindo alimentos nutritivos.